No meu fio jantedo, tô leve, tô zoando, é só abrir a toca, a mulherada vai entrando No meu fio jantedo, que tá cheio de gatinhas, com o Marcos Pontes a mulherada pede a linha Vem na levada do arrocha com o Marcos Pontes, segura esse som Eee, paixão demais, cara Só falei, mas você não me ouvi, quis me ver na ilusão O vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração Não me dê pra minha soledão, diga que Será triste uma noite sem você, será o melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou, irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E você só vou lembrar Onde tudo começou Você era a mulher que eu sempre me enganei Pois você me perguntou Pois você me perguntou Pois você me perguntou Acho que você não entendeu Se acabou, não é uma maneira, mas eu não sei Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Por você Por você Você deu o grito de quem tá apaixonado assim Por você No meu fio janteto Tô leve, tô zoando É só abrir a toca, a mulherada vai entrando No meu fio janteto Que tá cheio de gatinhas Com uma responsa, a mulherada pede a linha Vem na levada do arrocha com Marcos Pontes Segura esse som